Música Vocês tiveram um dia pesado no campo? Tivemos sim, apelidoso. Pesado é pouco, eu tô exausto. Você não sabe nem o começo. Eu odeio dias difíceis. E o que aconteceu com o preguiçoso? Era pra ele ajudar eu e o ranziz a colher para o fazendeiro. Ih, você chamou o robusto. Ah, eu odeio preguiça. Não, eu levei horas só pra encher esse carrinho com smurfrutinhas. Tem que haver um jeito melhor de colher alimentos. Tem que haver um jeito mais rápido. E um jeito mais fácil. É mesmo, eu só queria saber qual é. Um jeito melhor, um jeito mais rápido, um jeito mais fácil. Irmãos Smurfs, eu construí uma nova máquina pra ajudá-los na colheita. Eu a chamo de máquina colhedeira Smurfomática. E como é que ela funciona? Eu lhe mostro, papai Smurf. No velho Smurf tinha uma horta. E aí a Smurf? E nessa horta? Santo Smurf! Viu, papai Smurf? Ela colhe tudinho. Milho, Smurf, frutinhas. Olha, habilidoso, ela é muito engenhosa. E ela leva tudo até a sua porta para prepará-los. Habilidoso, eu acho que essa máquina vai ser muito popular. Vamos lá, mais rápido, mais rápido, mais rápido, Smurfette. A máquina já vai chegar. Eu tô tentando, Fominha, eu juro. Vai, robusto, vai, vai. Eu estou indo o mais rápido que posso, Fominha. Eu odeio ir o mais rápido que eu posso. Essa não. Já chegou. Olá, pessoal. Tudo bem com a máquina colhedeira? Bem, até demais, habilidoso. Eu odeio máquinas. Habilidoso, esqueceu que os Smurf estão tentando dormir? Desculpe, papai Smurf. Eu vou fazer menos barulho. Por favor. Desculpe, papai Smurf. Muito obrigado, Harmonia. Meus irmãos Smurfs, agora eu apresento a minha última e maior invenção. É Smurf fantástico. É Smurf fascinante. É Smurf fabuloso. É maravilhoso Smurf. O que é isso? É o complexo processador de alimentos Smurfomático. É claro que é o complexo processador de alimentos Smurfomático. O que acham que era? Eu soube assim que vi. Eu disse a mim mesmo, gênio. Esse é o complexo. Eu tenho culpa se presto atenção. Agora vejam, Smurfs. Habilidoso em toda a minha vida, nunca vi uma coisa como essa. Obrigado, papai Smurf. Nunca mais precisaremos trabalhar por nossa comida. Ah, isso nunca vai dar certo. Ei, vaidoso. O que tem de errado com esses bolos? Nada de desperdício. Eu acho que a cor do chantilly não combinou nada nada com a minha linda pele. Vou esperar por algo num tom mais arrocheado. Fominha, o que tem de errado com sua comida? É que eu não sei o que comer. Mas não devia desperdiçá-la. Ah, por quê? Nós temos tanta comida. Mas isso não é... Socorro, alguém me ajude. Socorro, soporro. Alguém faça alguma... Eu vou salvar o gênio. Essa máquina é engraçada. O que está acontecendo aqui? Socorro! Santo Smurf, vocês estão bem? É claro que estamos bem. Mas isso graças a mim. Que bom que eu mantive a calma enquanto o resto entrava em pânico. É isso que o papai Smurf admira em mim. Ele sempre diz que eu sou um... Lider nato. Olha quanta comida desperdiçada. Ah, não se preocupe com isso, habilidoso. Nós temos muita comida. E foi divertido. É, foi mesmo. E eu nunca vou me esquecer da cara do gênio. Os meus Smurfs estão desenvolvendo hábitos muito ruins. Não temos mais nada para colher, fazendeiro. Acabou tudo, habilidoso. E vai levar mais alguns meses até que os alimentos cresçam. Sua máquina é uma colhedeira e tanto. Mais alguns meses? Vou checar a plantação de Smurf Frutinhas. Santo Smurf! Também não sobrou nenhuma Smurf Frutinha. Fominha, Fominha. Fominha, quanta comida temos estocada? Você não tem nada estocado? Não, mas estou esperando outra entrega a qualquer minuto. Guarde o que puder. Estamos sem comida! Oh, não, 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 não. Muito rosa. Oh, que horror! Esse também não combina. Vaidoso, vaidoso! Essa é a comida que sobrou para você? No momento sim, mas já encomendei mais uma entrega. Guarde tudo o que puder. Estamos quase sem comida. Que absurdo! Até continuaria rindo se não me desse rugas. Olha a entrega! Eu pego! Eu pego! Mas o que é que vocês estão fazendo? É um novo jogo que eu inventei, habilidoso. Comida Ball. Você quer jogar? Comida Ball? Vocês ficaram loucos? Não podemos desperdiçar comida assim. Ei, saia do caminho, habilidoso! Nós queremos jogar! Mas vocês têm que parar. Estamos quase sem comida. Temos muita comida. Não se enche estressado, habilidoso. É, vamos jogar! Eu odeio comida. É, isso vai dar um jeito. É. Papai Smurf, papai Smurf! Sim, é. O que foi, habilidoso? Tem que falar com os outros, papai Smurf. Eles não me escutam. Estamos sem comida. Mas e quanto toda comida do processador de alimentos Smurfomac? Foi tudo desperdiçado. As Smurf frutinhas acabaram, o depósito está vazio e o fazendeiro disse que não haverá colheita por meses. Eu acho que você está se preocupando sem motivo, habilidoso. E agora preciso voltar para o meu trabalho. Mas papai Smurf, eu... Agora não. Fale comigo mais tarde. Bem na hora! Ei! Ei, cadê a minha comida? Ei, cadê os teus ovos? Ah, a máquina de comida está vindo. A máquina de comida está indo? Oh, espere! Minhas Smurf frutinhas! Ei, pra onde está indo? Volta aqui agora! Vocês deixaram de me deixar comida e estão confados! O que aconteceu aqui? Não recebi nada hoje. E nem eu. O que aconteceu? Oxe, mas que absurdo! Oh, venha comigo, desastrado. Eu sei o que fazer. Gênio, talvez o habilidoso esteja certo. Talvez a comida tenha acabado. Não, não, não. Ele só está arrumando desculpas porque esse processador de alimentos esmorfático não está funcionando direito. O que ele precisa é de um gênio da mecânica como eu para consertá-lo. Muito bem, vamos ver. Isso aqui não me parece certo. É melhor esperar o habilidoso chegar, gênio. Não seja bombo, desastrado. Eu sei o que estão fazendo. Ai, não. Ou não. Eu acho melhor nós sairmos daqui, gênio. Desastrado, eu estou surpreso com você. Não quer a minha opinião sobre o que devemos fazer? Sim, é claro que sim, gênio. O que acha que devemos fazer? Eu acho melhor sairmos daqui. Gênio, foi você quem quebrou o processador de alimentos esmorfomático. Não, eu só estava tentando consertá-lo. Uma esmorfrutinha. Só sobrou isso para comer. Como sem esmorfes vão comer isso? Podemos dividir. Acho que algum esmorf deveria ficar com ela por garantia. Eu fico. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Oh, essa não. Ela vai fugir. Minha máquina. Corram, esmorfes, corram. Todo o meu trabalho em ruínas. Talvez eu possa ajudar. Papai Smurf? Mas o que o senhor pode fazer? Venham, meus Smurfs. Papai Smurf, por que não me disse que tinha comida? Ela pode durar semanas. Eu queria que os outros aprendessem a lição, habilidoso. E eu espero que tenham aprendido. Sim, papai Smurf. E da próxima vez que o habilidoso construir uma máquina tão útil, eu espero que a usem sabiamente. Sim, papai Smurf. Então está certo, pequenos Smurfs. Vamos comer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.